E agora com você, o cara da academia, mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Olá pessoal, aqui é Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br e esse é o nosso episódio número 30. E nele, iremos falar sobre como o treinamento pode retardar a fadiga em provas de longa duração. Mas antes disso, gostaria de te convidar a integrar o nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então procure pelo cara da academia e solicite já sua participação. A capacidade aeróbica pode ser definida como a habilidade de realizar trabalho sem a interferência do metabolismo sem o oxigênio, ou seja, anaeróbico. Isso não significa que o ácido lático não está sendo produzido. Simplesmente quer dizer que ele está sendo removido dos músculos quase com a mesma rapidez com que está sendo produzido. Gostou do tema? Fique comigo, pois esse podcast é pra você! Mas o que é ácido lático? O ácido lático é um composto orgânico de função mista, ácido álcool, que participa de vários processos bioquímicos orgânicos. No organismo humano, o ácido lático resulta da quebra de celular da glicose, com fins energéticos. Por isso, habitualmente se fala dele quando se fala da prática de exercícios físicos. O organismo humano produz ácido lático em quantidades expressivas, durante a realização de exercícios físicos. Quando a atividade física intensa, é comum haver um excesso de ácido lático, que é formado em um ritmo muito mais rápido do que é eliminado, o que, por sua vez, ocasiona muito cansaço. São muitos e complexos os efeitos do treinamento que melhorarão a contribuição do metabolismo aeróbico ao suprimento de energia durante as atividades. Apesar disso, esses efeitos enquadram-se apropriadamente em duas categorias. Os que reduzem a velocidade de produção do ácido lático e os que aumentam a velocidade de remoção do ácido lático nos músculos. Antes de eu continuar, queria convidar vocês a visitar o meu site www.renatofri.com.br Lá vocês encontrarão dicas sobre atividade física e um pouco da minha rotina. Também poderão adquirir minhas planilhas personalizadas de musculação, corrida, bicicleta, natação ou triatlon. Após uma primeira conversa com o aluno, definimos um objetivo e a melhor rotina a ser seguido. Os treinos e feedbacks são enviados semanalmente através de um aplicativo no celular. Tudo muito fácil e prático de ser seguido. A importância da personalização das planilhas é que consigo orientar desde os alunos iniciantes que querem fazer suas primeiras corridas de 5 km até atletas de alta performance, que estão a se preparar para provas de triatlon Ironman. Então, www.renatotri.com.br Redução da velocidade de produção do ácido lático Parece lógico que a velocidade de produção do ácido lático pode ser reduzida pelo aumento do metabolismo aeróbico. Aumentos na atividade das enzimas aeróbicas, no consumo de oxigênio e no tamanho e número de mitocôndrias depois do treinamento apoiam essa suposição. Todos esses efeitos do treinamento que reduzem a velocidade de produção do ácido lático proporcionam um aumento de oxigênio para os músculos. Essas adaptações são as seguintes. Aumento dos capilares em torno de cada fibra muscular, o que faz com que mais moléculas de oxigênio entrem em contato com as fibras musculares de onde poderão difundir-se para o seu interior. Melhor desvio do sangue para os músculos que estão realizando o trabalho, para que mais sangue e, portanto, mais oxigênio cheguem aos capilares. Aumento do número de mioglobina dos músculos para melhorar o transporte de oxigênio até a mitocôndria. Aumento no tamanho e número de mitocôndrias nos músculos, o que favorece a maior produção de energia. Aumento da velocidade de remoção do ácido lático dos músculos. Qualquer efeito do treinamento que aumente a velocidade de remoção do ácido lático deve desempenhar um papel importante na melhora do desempenho do atleta. Esse papel será mais significativo nas provas mais longas, porque haverá mais tempo para a remoção do ácido lático. Alguns efeitos do treinamento que aumentam a velocidade de remoção do ácido lático das fibras musculares são Maior débito cardíaco, aumentando a velocidade da circulação do sangue. Melhor desvio do sangue, melhorando a oxigenação, também melhora a remoção de lactato durante os esforços máximos. Aumento dos capilares musculares, que são pequenos vasos fornecendo uma maior área para difusão do ácido lático. Esses dois mecanismos são muito importantes para o melhor desempenho do atleta. Gostou da dica? Te espero na semana que vem. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.